Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 10 de Luís Joga Minecraft. E chegamos aqui à primeira dezena de episódios aqui no Luís Joga Minecraft número 3. E não podíamos deixar passar este número em vão. Vamos fazer aqui um episódio bem especial. Eu não sei se vocês já repararam, mas nós estamos no episódio número 10 e ainda não temos nenhum beacon. Como é que é possível? Então, eu estive a aventurar-me no Nether. E consegui aqui algumas caveiras. Temos aqui 31 no total. E então hoje vamos matar 10 Witters. Episódio número 10. E vamos matar 10 Witters de 10 maneiras diferentes. Isto só um vídeo mesmo épico, não soa? Na última temporada nós matamos vários Witters com 150 lobos. Mas não correu-se tão bem. Infelizmente faleceram muitos lobos. E não foi assim num ambiente controlado. Porque o Ita estava num deserto. Ele partiu muitos blocos. Foi uma confusão enorme. Então nós, para o vídeo de hoje, vamos precisar de um ambiente assim controlado. Posso dizer assim. Eu já tenho aqui alguns blocos de Obsidian. Eu agora preciso de gravitar aqui algum TNT. Que eu acho que tem alguns por aqui. Alguma pólvora. Exatamente. Vamos fazer aqui alguns blocos de TNT. Bom, eu tenho aqui alguma areia. E não é preciso muito mais. Vamos fazer aqui 8 TNTs. Talvez seja o suficiente para o quarto que eu quero fazer. E agora só preciso aqui de um pouco de Redstone para ativar aqui o TNT. E vamos voar até o Nether. Acabei de sair aqui do portal. E eu estou aqui numa coordenada bastante específica. Estou aqui no menos 23. E preciso do 13. Portanto vamos aqui para baixo. Menos 23, 13. Porque eu descobri aqui uma pequena formação de Bedrock. Onde nos vai deixar nós prendermos o Eater. Sem que ele consiga escapar. Daí o tal ambiente controlado. E pronto. Aqui está ela. E como vocês estão a ver aqui. Esta formação de Bedrock. Ela é bem especial. Porque como vocês estão a ver. Temos aqui Bedrock tudo à volta. Depois temos aqui um bloco de ar. E temos outra Bedrock aqui em cima. Isto vai fazer com que a gente consiga prender aqui o Eater. Sem que ele consiga escapar. Então agora vou ter que fazer aqui um pequeno buraco. E vamos colocar aqui os 8 TNTs. Vamos colocar assim à volta. E eu vou acionar isto aqui. E vou simplesmente fugir. A ver se eu não vou aqui contra as Bedrocks. E vamos então fazer aqui. Esta tocha de Redstone. Vamos ativar aqui isto aqui. Sem falhar. Ok. Agora sim. Vocês estão a ver que já temos então aqui. Toda a área descoberta. Eu agora vou fazer aqui um pequeno chão. Aqui com o Obsidian. Que eu tenho aqui no meu Ender Chest. E vamos fazer aqui um pequeno quarto. O tal ambiente controlado. Como é que estás a ir? Eu acho que eles querem ir para a câmera de matança. Ok. Podes entrar. Podes entrar. Se quiseres anda. Anda já. Mas bem. Eu já tenho aqui os materiais necessários. Temos então aqui a zona de sugrança. Isto aqui é muito simples. Eu agora vou fazer aqui o spawn de o primeiro Eater. E então a primeira maneira de matar aqui o Eater é com a nossa fiel espada. Sem dúvida a mais simples e provavelmente a mais rápida também. Vamos então colocar aqui a Soul Sand. Colocar aqui as três cabecinhas. Vamos afastar-nos aqui um pouco. E já ganhamos aqui uma medalha. Bom e como vocês viram ele acabou de nascer. E então ele está aqui preso neste buraco e ele não consegue escapar. Então nós vamos aqui com a nossa espada. E vamos simplesmente aniquilá-lo. Porque ele não vai ter hipótese nenhuma. E esta aqui é sem dúvida a maneira mais rápida de matar o Eater. E bom. Foi tão fácil. E pronto. Temos aqui uma receita do beacon. E temos então aqui o nosso ajudante. Aqui o Jacinto. Não é Jacinto? Lindo menino. E bem. Esta aqui foi então a primeira maneira de matar aqui o Eater. Agora vamos à segunda. Um Eater já está. Vamos então ao segundo. E eu tenho então aqui os materiais necessários para o segundo nome na nossa lista. Que é aqui o nosso amigo Aran Gollum. Ele vai nos ajudar a matar aqui o Eater. Então vamos colocar então aqui o ferrinho. Vamos colocar aqui as abóboras. E bem. Eu já contratei a ajuda. E porquê que não me estás a ajudar? Vou-lhe dar aqui uma salvazinha primeiro. Depois vamos partir este bloco de Obsidian. O Eater vai descer. E eu espero que aqui o nosso amigo Aran Gollum ajude. De verdade. Vamos lá ver se vai acontecer. Ok. Já parti. E já está. Muito obrigado Sr. Aran Gollum. És o segundo da nossa lista. Vamos voltar a colocar aqui o Obsidian. E desta vez vamos colocar um a mais. Vamos então ao terceiro item da nossa lista. E é então a sufocação. Ele vai acabar por sufocar dentro destes blocos de Bedrock. E vamos fazer com que ele nasça. E o nosso terceiro Eater acabou de morrer. E então já voltamos. Já podemos voltar a descer aqui este Obsidian. E vamos passar aqui para o 4 item da lista. E vamos envolver outra vez os nossos amigos lobos. Vamos até lá ao nosso mundo. Vou buscar uns cõezinhos. Que eu entretanto estive a reproduzi-los. E temos então aqui um pequeno batalhão. Aqui para esta garra contra o Eater. E vamos buscar então aqui os amigos lobos. Que eu fiz aqui uma pequena criação. E já posso vir chamar aqui os cõezinhos. Vou já levantá-los. Entretanto o Eater vai nascer. E nós vamos até ali. Ui. Que eles já estão irritados com ele. Vem olá cõezinhos. E o quarto Eater. Acabou de ser brutalmente assassinado aqui pelos nossos cõezinhos. Uma pequena vingança da última temporada. Uma vitória fácil. Não foi cõezinhos? Eu acho que sim. Vamos dar aqui um bifinho até eles terem aqui vida cheia. Eles até... Ok. Até vai nascer aqui filharada. Devia ser possível matar o Eater com tanto amor. Isso também era engraçado. Mas bem. Vamos então ao nosso... Quinto assassinato do Eater. E desta vez também inclui mobs. Eu também tenho preparados. Vamos só tentar levar os cõezinhos de volta para lá. Bem. Infelizmente está a ficar de noite. Porque eu tenho ali alguns mobs que eu tenho que ir apanhar. Elas vêm em caixinhas. E vão-nos ajudar aqui na esta batalha contra o Eater. Como vocês estão a ver. Isto aqui está super claro aqui o mundo. Eu coloquei o gama no número 100. Para que vocês não tenham dificuldades em ver lá no Nether. Então eu tenho aqui estas colmeias cheias de abelhas. E vamos apanhar aqui algumas. Talvez. Eu acho que quatro. Eu acho que quatro deve chegar. Pelo sim, pelo não. Vai cinco. Vai cinco colmeias cheias de abelhas. E vamos fazer com que o nosso amigo Inset nos ajude a matar aqui o Eater. Aqui outro desafio que é possível fazer assim num ambiente normal. Mas em ambiente controlado é muito mais rápido. Porque eu acho que matar um Eater com abelhas. Nós tínhamos até pelo menos umas mil abelhas. Não é? Eu sei. Eu estou curioso porque eu ainda não experimentei isto aqui é criativo com as abelhas. Não sei como é que funcionam aqui as colmeias no Nether. Não sei se elas se vão soltar. Se não vão. Mas bem. Eu vou. Então colocar aqui o Eater. Aqui mais um. Aqui o número cinco. Bem. A vida dele está bem baixinha. Vou então colocar aqui as colmeias. E as abelhas já estão a sair. E eu só precisava que ele fizesse uma pequena explosão. Era tudo o que eu queria. Eles têm que magoar uma das abelhas. Para que haja aqui um incentivo de elas o matarem. Olha. Elas estão a atacar. Bora. Ataquem. Bora, 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 bora. Vamos assistir aqui. Bora abelhas. Por favor. Venham lá. Dei-lhes uma picada. Vamos lá colocar aqui mais. Umas contas de colmeias. Bora abelhas. Por favor. Vocês conseguem. Bora, ataque. Toca. Bom. E já está. As nossas abelhas mataram Toca e Wither com sucesso. E vocês estão a ver que elas estão a morrer. Porque elas com dão ferroada. Elas passado um minuto morrem. Portanto, elas realmente atacaram o Wither e foram elas que mataram. Infelizmente até vamos ver aqui muitas delas a falecer. E eu só gostava que elas agora voltassem a entrar nas colmeias. Era bem giro, mas eu não sei se isso vai acontecer. Eu acho que o mais fácil é mesmo atraí-las ali para o portal. Para que elas voltem a sugrança. Pelo menos estas guerreiras. E bem, como não poderia faltar nesta listagem. No número 6 e número 7 nós temos a categoria de explosão. Então vamos levar alguns TNTs e também umas caminhas. Vai ser bem engraçado. Então eu vou já craftar aqui alguns TNTs. Eu acho que 4 chegam perfeitamente. Vamos fazendo várias explosões. E também vamos levar algumas caminhas. Que eu devo ter aqui bastantes espalhadas aqui pelos meus baús. Vamos lá ver se é verdade ou se é mentira. Temos aqui algumas. Bem, vamos então para o número 6. E vamos usar aqui o TNT. Bom, a vida está baixa. Vamos colocar aqui um TNT. E vamos já se dar conta do recado. Aqui esta simples carga. Não, não foi suficiente. Vamos a mais um. E agora sim. Eu acho que ele não vai ter hipótese. 3 de 1. E pronto. O nosso Twitter foi assassinado mais uma vez com sucesso. E então temos ainda aqui a nossa abelha guerreira. Anda já abelha guerreira. Não podes ficar aqui. Não venhas para aqui. Principalmente agora. Com as camas vai ser aqui o momento de... Destruição e fogo. E então eu não recomendo ninguém entrar aqui. Vamos então aqui à sétima maneira de matar aqui o Eater. E eu não gosto particularmente desta maneira. Porque usar camas no Nether implica muito fogo. E infelizmente aqui a estrela do Nether. Ela é resistente a explosões. Mas não é resistente ao fogo. Há uma chance de perder aqui a estrela com o fogo. E eu não quero que isso aconteça. Mas... Vamos lá testar. Ele está com pouquíssima vida. Vamos lá atrás do Ju e... BOOM! Eu acho que a estrela não ficou cá para contar a história. Portanto, sem dúvida, esta aqui é das maneiras que... Que eu não recomendo. Não vale a pena usar aqui esta técnica. Há muita chance de perder a estrela. E foi o que aconteceu. Mas não vamos desmotivar. Porque esta aqui foi então a sétima maneira de matar o Eater. E vamos para a oitava. Que se calhar é das maneiras mais divertidas de matar o Eater. E bem, estamos aqui para o método número 8. E então, foguetes. Nós conseguimos matar o Eater com dano de foguetes. Então vamos gravatar aqui alguns. Vão ser aqui uns mega foguetes de destruição massiva. E temos aqui mega foguetes. Vamos só destinhar aqui o foguete de destruição. Uau! Eu tenho aqui várias poções de vida instantânea número 2. E elas tiram bastante dano ao Eater. Então vamos matar também o Eater aqui com as poções. Bom, e está na hora. Que método épico de matar aqui o Eater. E conseguimos aqui uma explosão gigante. E matamos então aqui o nosso oitavo Eater. E agora vamos para o nono. Que é então com poções. E eu vou-me divertir aqui com estes foguetes. E vou-lhe tirar aqui um pouco de dano. Vai ser bem divertido. Bem, vamos então tirar aqui um pouco de vida ao Eater aqui usando os nossos foguetes. E eles tiram mesmo aqui um pouco de dano. Vejam só. Vejam só, tira bastante dano. Temos então aqui as poções preparadas. Vão então a tirar. E ele quase que morreu. E pronto. E a maneira número 9 de matar o Eater completa. Aqui com as poções. Já temos então aqui 8 estrelas do Nether. Infelizmente outra. Não houve hipótese. E agora vamos para a maneira número 10. E vou matar o Eater a usar um guest como o nosso ajudante. O problema vai ser apanhar o guest e colocá-lo aqui. Mas bem, é possível. E nós vamos fazê-lo. Agora sim chegamos ao desafio número 1 de matar aqui este Eater boss. E matá-lo com um guest. Infelizmente os guests já não nascem em todos os biomas aqui no Nether. Então vamos ter que procurar ele em 3 biomas específicos. O Basalt Delta. O Nether Waste. E o Soul Sand Valen. Olha, temos aqui. Eles podem nascer aqui neste bioma. Então ele pode nascer por aqui. O problema vai ser levá-lo até lá. Vai ser bem complicado. Olha. Temos aqui um. Boa. Ele não vai vir comigo. Como é óbvio. Bom, eu acho que para agilizar aqui um bocado este desafio. Vou voltar então lá ao mapa. Vou buscar algumas canas de pesca. Vou também buscar uma name tag para dar ao guest. E as canas de pesca vão-me ajudar para que eu consiga puxá-lo aqui para esta zona do mapa. Porque caso contrário eu acho que vai demorar bastante tempo. Olha aqui a minha farm de ferro a funcionar. Eu não vos cheguei a mostrar. Pelas vistas não está mesmo a funcionar. Já agora por curiosidade. Olha, está a produzir aqui um pouco de ferro. Já matou aqui uns 3 ou 4 ars de golems. Vamos só. Não, não, não. Vamos voltar para a nossa missão. Ok. Não desconcentrar. Não desconcentrar. Bora lá. É sério que eu morri desta maneira. Com cada. Vamos lá ver se eu consigo lhe dar o nome. Tá. Agora vamos... Vamos à missão impossível. E bem, vocês acabaram de ver a construção do megatunnel. Eu acho que arrastar o gasto até lá não ia resultar. Então eu decidi fazer aqui um megatunnel. Vou fazer aqui dois mindkarts. Vou também fazer aqui algumas rails e vamos só transportar o gasto. Porque acho que vai ser bem mais fácil do que estar a esperar que ele venha atrás de mim. Eu acho que isso não ia assim bem acontecer. Bom, e eu vou ter que fazer aqui algumas tacos porque ainda são alguns blocos até ali. Estamos aqui na Câmara da Matança e vocês estão a ver que o túnel vem até aqui. E agora tenho que colocar aqui algumas rails. Eu acho que o ideal será o gasto de parado. Talvez. Talvez aqui. Vê se eu paro aqui. E agora fazer um caminho até lá. São cerca de 700 blocos talvez. Eu vou fazer aqui as contas pela quantidade de rails que eu vou colocar. Bom, chegamos aqui ao final do túnel. Cerca de 11 tacos depois. Era tão bom que ele vença até aqui. E sem eu ter que fazer uma estrada lá para baixo. Mas não há hipótese. Eu estou a acabar aqui o túnel. E vou mesmo fazer uma plataforma até ali em baixo. E ver se depois o conseguimos apanhar. Se eu viesse até aqui. Era fantástico. Mas isso. Como é de esperar. Não vai acontecer. Ui! Apanhei! Apanhei! Ok apanhei-o! Apanhei, apanhei, apanhei! Ok! Agora aconteceu foi aqui um grande problema. É que este aqui não é o gato tentáculo. Ele explodiu o minecart. Bom, eu vou ter que ir buscar um minecart. Apesar de eu achar que os mobs que agora estão em minecarts, que antes não acontecia. Mas eu acho que os mobs que agora estão em minecarts eles não fazem dispawn. Eu tinha aqui este esqueleto neste barco. Pois, talvez nos minecarts ou nos barcos. Tinha este esqueleto aqui. Eu não lhe dei o nome, não lhe dei nada. E ele está aqui há não sei quantas horas. E ele ainda não fez dispawn. Portanto, talvez agora seja uma nova mecânica que eu não estou assim muito a par. Ou também já fiz-te algo mal, meu. Ok, vamos lá rezar para que ele não tenha feito dispawn. Vamos lá ver. Será? Ele está ali. Yes! Yes, 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 yes. Ok, ele já tem nome. Ok, meus amigos. Eu acho que isto aqui está preparado. Eu tenho aqui este minecart com o forno. Tenho também aqui já o carvão preparado. Ai, nasceu ali outro gato para me estragar. Não, sai daqui. Ok, então o que eu vou fazer agora. Vou colocar aqui o minecart com o forno. Vou lhe dar carvão. E supostamente... E supostamente lá vai ela. Ok, lá vai o gato. Vai gato. Vai gato com o tentáculo, bora. Por favor, manda ela lá para cima. Lá vai ela. Bora, bora, bora minecart. É viela. Lá vai ela. Ok, muito bem. Vamos dar aqui mais um pouco de carvão. Aqui é o minecart. E está a correr bem. Ela está aí devagarinho. Mas bem. Mais vale devagarinho e chegar lá em sugrança do que não chegar. Bem, passou-se ali qualquer coisa. Bom, vamos lá ver então o que é que se passa aqui com o nosso amigo Gast. Ui. Bom, isto aqui não está a funcionar assim como eu queria. Eu acho que vou ter aqui buscar uma opção de invisibilidade. Para que seja um pouco mais fácil, senão ele vai acabar por morrer. É que ele está-se a mover extremamente devagar. E aqui estão elas. Vamos lá voltar até o Nether. E ver se finalmente consigo colocar ali o Gast. Que, sem dúvida, foi das coisas que me deu mais trabalho nos últimos tempos. Foi este maldito gás. Vou tomar aqui a opção de invisibilidade. Até vou tirar aqui de tudo. Eu não quero nada aqui na minha mãozinha. Não, não, não. Sai tudo. Ok, ele não está a ver. Está, está. Como é que ele estava-me a ver? Não é possível, meu. Até não tenho nada no inventário. Tive que recorrer ao plano D. Que isto já nem sequer era o plano A, nem o B, nem o C. E então fui buscar aqui, ou fui craftar aqui, umas power de rails. E, bem, vamos lá ver se agora vai. Eu suspeito que isto aqui não está a funcionar. Porque o minecart com o forno não chega até o outro minecart. Porque está a colidir no hitbox do Gast. E então nunca cheguei a ir buscar o minecart porque ainda não chegou o minecart. Bem, antes de nós avançarmos, eu fui até lá a base buscar aqui umas peções de vida. E vamos atirar aqui contra o Gast. E vamos ver se, pelo menos, fica de vida cheia. E se não se mata. Aqui o nosso gato favorito. Então vamos lá. Vamos lá. Bora, bora, bora. Ok, lá vai ele. Ele ou ela, já não sei o que é que tu és. Mas pronto, está a correr bem. Ok, vamos só parar de seguir. Para tentar evitar a gente destruir aqui estas trecas que não foram nada baratas. Tanto ferro e tanto ouro. Investido aqui. É que vocês até já se esqueceram. Foi como eu. Já estou aqui há tantas horas atrás deste gasto. Estamos a fazer isto aqui tudo para que ele nos ajude a matar um Wither. Por favor, tem calma contigo. Por favor, por favor, por favor. Ok, boa. Onde é que tu foste derrubar este bloco de areia? Foi daqui. Ok, vamos só fazer um teste. Vamos imaginar que nós chamamos o Wither. O Gasto está aqui. É isso mesmo. Vai resultar. Para já. Para já vou fechar aqui a porta. E bem, meus amigos. Chegamos então ao final da lista. Estamos então aqui a décima maneira de matar um Wither. E vai ser aqui com um Gast. Vamos então fazer com que o Wither nasça. E vamos lhe dar aqui umas palmadinhas de amor. Para que ele fique com pouca vida. E depois vamos pedir ajuda ao nosso amigo Gato Tentacu. Para que ele nos ajude a matar então aqui este Wither. Bom, o Wither está com pouca vida. Vamos então abrir aqui a janelinha. E vamos chamar aqui o nosso amigo Gato. Para nos ajudar a matar aqui o Wither. Ui, 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 ui. Haha! Conseguimos! Conseguimos, Sr. Gato. Muito obrigado pela ajuda, Sr. Gato. Estou, estou amigável. Não, ele já morreu. Não vale a pena estar a disparar? Ele já morreu. Eu acho que ele quer ir dormir. Eu acho que é isso. Eu acho que ele está cansado. Foi uma viagem bem longa. E bem cansativa. Mas chegamos então aqui ao final da lista. De como matar 10 Wither com 10 maneiras diferentes. Tarararã. Segmento. Tarararã. Está na altura de craftar então os nossos beacons. 9 beacons. Infelizmente um não foi possível. Mas eu ainda vou ver se consigo mais duas cabeças até o final do episódio. Porque eu tenho aqui uma cabecinha. E mais duas não vai demorar assim tanto tempo. E então, como vocês sabem. Eu tenho andado a juntar bastantes esmeraldas. Para este mesmo motivo. Para fazer aqui alguns beacons. Aqui espalhados pelo mapa. Mas eu não quero fazer uns beacons quaisqueres. Eu quero fazer super beacons. Eu não sei se vocês se lembram. Lá na temporada número 1. Eu tinha um conjunto de 5 beacons. Na mesma área. Onde eu tinha todos os poderes dados aqui pelo jogo. Através dos beacons. E nós tínhamos uma espécie de beacons arco-íris. Eu gosto bastante como esse efeito de arco-íris fica no mapa. Então o que eu vou fazer agora. Eu tenho aqui 9 beacons. Pronto. Vamos fazer como se eu tivesse 10. Eu consigo fazer 2 conjuntos destes mega beacons arco-íris. Então eu vou escolher aqui 2 spots. Vamos fazer aqui uma pequena escavação. E eu vou fazer com que aqui o mapa fique um bocadinho mais bonito. E que eu fico bastante mais poderoso. Bora lá. Bem meus amigos. Quando eu vos digo que o Sr. Kripa está a abençoar aqui o mapa. Vocês não se acreditam. Mas é mesmo verdade. Vejam só. Neste momento está aqui uma tempestade. E no início deste episódio. Eu não estava a gravar. Antes de começar a gravar. Também houve uma tempestade. Que eu até consegui aqui algumas cabeças. Que eu já vos passo a mostrar. Mas primeiro de tudo. Vamos tentar conseguir aqui mais alguns creepers. Venham lá. Eu já tenho aqui algumas nametags. Não é o nome verdadeiro do Sr. Kripa. Isto aqui é um nome de código. Mas bem. Vamos conseguir aqui mais uma tempestade. E eu em para aí 5 ou 6 horas. Consegui 2 vezes tempestade. O que é incrível. E eu também vou precisar aqui de alguns bocos. Para que eu consiga dar nome. Ali ao Sr. Kripa. Vá vamos lá. E isto aqui até parece que é de propósito. Porque é neste segmento que eu ia fazer a seguir. Eu ia usar aqui um charts de creeper. Então isto aqui funcionou bastante bem. Ok. Ok boa. Boa boa boa. Temos aqui outro. Está a correr bastante bem. Conseguimos aqui 3 em menos de nada. Vamos conseguir aqui mais uns contos. Eu tenho mesmo que fazer uma espécie de um centro de recuperação dos creepers. E transformá-los em senhores creepers. Eu acho que agora oficialmente parou a tempestade. Ainda não. Que ótimo. Temos aqui mais 3. Bora lá. Bora lá. Ah parou. Agora é que parou. Não acredito. Vamos tentar obter aqui. Talvez uma cabeça de creeper. Que eu ainda não consegui. E vamos usar aqui este charts de creeper. Vou colocar aqui a minha armadura. E conseguimos então aqui a primeira cabeça de creeper. Aqui nesta temporada. Eu também quero aproveitar. Quero vos mostrar as imagens da última tempestade. Que eu infelizmente morri. Um primo do senhor creeper. Matou-me por trás ainda por cima. Ele chegou a esse ponto baixo de matar-me por trás. E assim ficou pronto. Mas aquela tempestade do início do episódio foi muito boa. Há esta aqui também. Elas parecem estar um pouco mais compridas. E mais frequentes. O que é bastante bom. E eu consegui aqui duas cabeças de zombie. E também uma cabeça de esqueleto. Que eu vou usar... Uou. É que eu agora tenho muitos creepers. Senhor creepers aqui espalhados pelo mapa. Se fosse um deles já estava completamente morto. Mas eu vou usar estas cabeças então para o Patreon. Para cada membro específico. Eu tenho a sua cabeça. Portanto eu agora vou ter que fazer aqui uma coleção. E já tenho aqui algumas. E pronto. Agora vou passar-vos a mostrar aqui os beacons. que por alguma razão não estão a funcionar tão bem como eu queria. E eu acho que é por eles estarem demasiado baixo no mundo. Eu tenho que estar mesmo aqui quase por baixo. Para que as luzes venham. Vocês estão a ver como está. Estão lá em baixo. Mas este aqui é então o arco-íris que eu estava a falar. E eu também tentei fazer aqui um pequeno time-lapse com o replay mode. Mas não fica muito bom. O replay mode não apanha aqui os raios dos beacons. O que é extremamente estranho. Mas pronto. Vamos lá. Ok. E temos então aqui os arco-íris. Vamos levar então até aqui um pouco mais longe. E também tenho então aqui todos os poderes. Que é que os beacons nos oferecem. Mas pronto. É aqui uns beacons arco-íris. E eu acho que fica muito bem aqui no mapa. Principalmente quando eu tiver isto aqui espalhado pelo mapa todo. Eu acho que vai ficar muito bom. Mas vejam só. Muito bonitinho. Eu também quero mostrar-vos então o que aqui a farm de ferro tem andado a produzir. E vocês estão a ver que neste momento tem então assim algumas taques. Entretanto já usei algumas para fazer então as hails. E neste momento é isto aqui que eu tenho. Eu acho que para que eu consiga ter um pouco mais de ferro mais rápido. Eu acho que vou fazer mais duas ou três destas farms espalhadas aqui pelo mapa. Antes de me ir embora. Eu tenho aqui mais duas cabeças. E vamos matar então aqui o último eater. Para que eu tenha então aqui o beacon completo. Como é óbvio nós temos aqui demasiados primos do Sr. Creeper. Então vamos fazer aqui quase que uma maneira surpresa. A maneira número 11. Que é matar então o eater boss com o charge de creeper. Pelo portal. Lindo menino. Obviamente eu não vou traçar aqui. Senão quando é o passar para o outro lado. O que vai estar lá a minha espada é um caixão. Então vamos aqui a outro portal que eu tenho aqui criado. Bem ele já cá anda. Anda já amigo. Ele está aqui prestes. E agora como é que eu vou fazer isto aqui. Vamos começar por colocar aqui o eater. Aqui o último eater deste episódio. E vamos lá colocá-lo então aqui. Ele vai nascer. Agora eu acho que vou ter que tomar uma poção de... Aqui de invisibilidade. E vou ter que carrejar um isqueiro. E vamos depois já acionar a explosão do creeper. O gajo já tomou mais dano. Eu se calhar vou ter que ir buscar uma poção. E vou dar ao gajo para que ele não morra com a explosão do creeper. Bom já tenho aqui todos os ítomos necessários para... Para esta experiência maluca. E vamos lá ver se vai funcionar. Primeiro tudo. Vou dar aqui uma poçãozinha ao nosso amigo gato. Primeiro se calhar vamos fazer um teste. Se ele realmente nos consegue ver aqui o creeper. Vamos lá ver então a poção. E vamos ver se ele quer explodir. Ai. Mas porquê que as poções de invisibilidade já não funcionam? Alguém me explica. Eu vou ter que voltar outra vez lá à nossa base. Eu acho que temos que fazer um escudo. Senão isto vai correr muito mal. Vai correr mesmo muito mal. O Charter's Creeper é realmente um mob muito poderoso. E mesmo com a armadura ele consegue matar-nos com a sua explosão. Então vou fazer aqui um escudo. Que eu também ainda não fiz nesta temporada. Cara vê se eu sei fazer aqui um escudo de memória. Supostamente é. Eu não sei fazer um escudo. Ah ok. Estava quase. Vou então tirar aqui o resto da vida ao Eater. Ok. E vamos também tirar daqui este bloquinho. Aqui o Charter's Creeper vai vir até nós. E 3, 2, 1. Coitado do Eater. Até estes blocos saíram todos. Aqui o gás do meu dano. E também deve estar quase a morrer. Mas conseguimos então aqui. Por fim. A décima estrela. Do Nether. Com os do... Do Senhor Creeper. Ou do Primo. Eu não sei quem é. E agora estou aqui o Homem Invisível. Bem a altura de fazer então aqui o nosso décimo beacon. Já está feito. E por curiosidade vocês vejam só quanto dano é que aqui o escudo tomou. Quase 100. 100 de durabilidade foi à vida. Só com uma explosão do Senhor Creeper meu. Eu não sei porque é que isto aqui não parece do beacon. Não sei se é por estar tão lá em baixo. É bem estranho. Eu talvez vá até que mudar porque isto assim não é para ser bonito. Eu tenho que olhar quase assim para baixo para que isto aqui funcione. Vejam só. Talvez isto até seja um bug. Vocês estão vendo. Não está a aparecer o raio. Não está a aparecer o raio agora. Se eu olhar assim para baixo. Já aparece. Que é quando eu carrega aquelas chunks. De certeza que é isso que acontece. É pujá-las na camada menos 30. Talvez vá ter que colocá-las na camada 0. Para que isto funcione um pouco melhor. Agora vou até lá em baixo. Vou só colocar então aqui o último beacon que falta. E bem. Vamos colocá-lo aqui. O último efeito que me falta é a força. Agora sim temos dois sets de beacons com todos os poderes. Está-me a faltar aqui um efeito qualquer aqui nestes beacons. Está o ace. Está a força. Está o speed. Está o boost. Ah falta-me. Está-me a faltar um. Se calhar me esqueci. Que é da regeneração e da resistência. E é isso que eu vigi dizer. Eu se calhar podia ter mais de um beacon. Em vez de 5 beacons ter 6 no total. E ter a resistência. E ter a resistência número 2. Agora assiste-me. Ter a resistência número 2. E a regeneração. Mas eu sinceramente não preciso tanto da resistência. Portanto eu opto sempre pela resistência número 1. E uma mistura da resistência número 1. Com aqui a regeneração. Vamos então colocar aqui resistência 1. E também a regeneração. E temos então aqui estes dois efeitos. E agora sim. Temos então aqui todos os poderes dados pelo beacon. Eu acho que os beacons vão ter mais poderes. E cada bloco. Cada bloco de minério dava um poder diferente. Ou capacidades diferentes aos beacons. Eu acho que seria muito bom. Bem meus amigos. Antes de terminar o episódio. E decidi fazer aqui uma alteração. Subi aqui os beacons. E estão neste momento na camada 8. E pelos vistos está a funcionar bastante bem. Já conseguimos ver aqui os beacons sem problema. Pelo menos eu acho que resolveu. Mas bem meus amigos. Nós vamos chegar por aqui por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desde já. Muito obrigado a todos os patronos. Sejam muito bem vindos. E também muito obrigado a todos vocês. Que normalmente deixam os vossos comentários. E as vossas dicas. Eu realmente aprecio bastante os vossos comentários. Neste momento os patronos. Tem aqui um pequeno memorial. Aqui bastante temporário. Com grande parte das coisas aqui no meu mundo. Apesar deste aqui ser o episódio da Agina. Estamos muito. Mas mesmo muito. No início da série. Portanto. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente vê-se na próxima. Tchau. Tchau. Tchau!